bom dia galerinha mais uma vez aí gravando um vídeo aí para o canal tá galera mostrando pra vocês aí esse cenário maravilhoso esse cenário que só deus pode fazer e deixar ele tão bonito assim ó galera estou aqui sentado em uma torda sombrinha que eu só estava ainda mostrando esses pés de árvore lindo para vocês essa paisagem maravilhosa essa grama aqui a verdinha só tá brava ela tá verdinha e como que tá aí ó tá vendo galera aí coisa linda aqui a mesinha linda e detalhada você sentar aqui debaixo dessa área aqui ó essa torda aqui ó que você empara chuva empara sol e tem esse ar maravilhoso e essa paisagem aí para você refletir e com aquela frase do dia a frase de hoje é na vida tem dois caminhos na vida tem dois caminhos um é certo outro errado nas escolhas de um dele é preciso ter cuidado se você não escolheu um deles para ser o seu se quiser seguir o meu o exemplo é meu passado e essa é a frase do dia galera a vocês aí e essa sombra maravilhosa desse pezinho de manga aí ó pra aí e que coisa linda gente é muito bonito demais galera é muito lindo e os pés de planta ainda não estão começando a florear agora e essa aqui galera é um pé de ipi olha e tá querendo florar e tem outro pé de ipi ali mostrar lá pra vocês mais um pé de ipi aqui e esse é o roxinho tá todos os dois são roxinho e os dois pé de ipi roxinho tá certo galera e essa paisagem linda aí ó beleza e essa paisagem linda aí ó tá vendo aí galera de planta eu fiz uma poda nele está aí passar para essa parte aqui debaixo mais uma parte bonita com sombrio muito gostoso e aí galera e aí o que é que vocês dizem esse cenário aqui galera esse pé de palmeira aqui ó com esse cenário com esse cenário esse pé de palmeira aí ó ver que coisa lorde coisa linda e esse pé de coca galera alto demais aqui ó a ver e aí o coco não tá vendo galera e se o pé de coca não mas ele planta lindo ali ó ver que flor linda ou que vermelho linda pra que mostrar aqui pra vocês vermelho que vermelho lindo é pra que rapaz do céu ver que ver que coisa linda olha a praia gente tem quatro quatro é mas todas quatro são lindas que coisa linda benção de deus como que é tá vendo é maravilha né galera maravilha mesmo é só benção de deus galera e apesar que não é meu galera mas eu fico muito o pé de mangas não tinha visto flor nele ainda tá começando a flor a galera essa é a primeira flor de lá tá vendo a primeira flor dele eu não tinha visto flor nele ainda é mas que sombra maravilhosa olha galera que sombra gostosa aqui de baixo aqui vê só olha o que sombra olha o menino que vento gostoso galera rapaz eu vou te falar você armar uma rede não precisa rede não é só botar um saco um pano aqui no chão acaba deitar aqui de baixo eu vou dizer ele dorme que não percebe nem que o dia vai embora tá vendo pra que chega escuro aqui debaixo desse pézinho de mangueia porque é um pézinho de manga pequeno tá vendo galera pézinho de manga pequeno e aí tem esse cenário todinho aí ó pra você ver aí ó tá vendo muito lindo 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 de verdade e aqui são os pés de alcalipto tá vendo lindo mesmo tá vendo tem outro pé de alcalipto aqui ó alto muito alto e aqui embaixo temos o gramado tá vendo galera aqui embaixo onde você vê aqui é só gramada olha pra aqui ó até onde sua vixa não alcança aqui é só gramada tá vendo olha ali tem algumas casas ali da vila tem o primeiro andazinho ali da vila tá vendo tem mais dois pés de manga aqui galera três aqui são quatro pés de manga tem esse ali esse outro aí e tem esse outro aqui ó e tem esse aqui que eu tô debaixo dele tá vendo é é é muito gostoso demais galera e tem um pézinho de limão aqui ó tá vendo um pézinho de limão aqui ó tá vendo galera e aqui tem alguns pés de alcalipto foi cantado uns pés de alcalipto aqui ó esse aqui é alcalipto tá vendo aí isso aí que você está vendo esse alcalipto isso aqui é a vila galera ó tá vendo isso é a vila o telhado da casa da vila que ela passa aí por trás ó tá vendo mas bem detalhada pra aqui isso aqui é o campo de futebol tá galera aí ó quem gosta de bater uma bolinha a maravilha tá vendo tá vendo aí galera muito bom demais então tá galera um abraço a todos vocês inscritos que Deus abençoe quem não for inscrito se inscreva ativa o sininho tá deixa o teu joinha comenta e compartilha tá bom fica com Deus tchau tchau fui até o próximo vídeo se Deus quiser ó tchau tá tchau 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 Obrigado.